Música Começou nesta segunda-feira e segue até o dia 20 de janeiro o mutirão de mamografia do grupo Reviver. A unidade móvel está localizada na Policlínica Zeca Passos, no bairro da Ribeira, ao lado do Teatro Alberto Maranhão. As fichas são entregues a partir das 7 horas da manhã. O público-alvo são mulheres com idade entre 40 e 75 anos. Para fazer a mamografia é necessário trazer o documento do RG, o cartão sujo de Natal e o comprovante de residência. Lembrando que as mulheres a partir dos 40 anos de idade precisam fazer a mamografia pelo menos uma vez por ano para monitorar qualquer tipo de alteração na mama. O grupo Reviver, além de oferecer esses mutirões de mamografia, também oferecem serviços como consultas em mastologia e em ginecologia na sua própria sede, que fica localizada na Avenida Miguel Castro, número 612, em Lagoa Nova. Para mais informações, basta entrar em contato pelo número 98606-8990. Reforçando, o mutirão segue até o próximo dia 20 de janeiro. O que é o próximo dia 20 de janeiro? O que é o próximo dia 20 de janeiro?